Isso já aconteceu com você? A Tic Tac conserta. Troca de tela, problema com chips, acessórios, película de vidro, carregadores para todas as marcas e muito mais. Em TAPES, na rua Flores da Cunha, 272 e agora também em Arambaré, na rua Irineu Cebils, 299. Em visita a TAPES, o deputado estadual José Nunes tratou de assuntos importantes. Deputado, sobre a questão do Banrisul especificamente, que se aponta a possibilidade de venda do Banrisul, como é que o senhor se posiciona? Bom, o Banrisul, ele entrou num debate de uma maneira clara, aberta e objetiva de intenção do governo de privatizá-lo, quando o governo federal externou as medidas que ele quer que os estados adotem, são as contrapartidas chamadas, para que os estados possam repactuar as suas dívidas com a União. Entre essas medidas está privatizações das empresas de energia, privatizações das empresas de saneamento e os bancos estaduais. Bom, no início, no final do ano passado e no início desse ano, nós estamos vivendo um período onde que o pacote que estava na Assembleia Legislativa do governo Sartori, que prevê, a emenda constitucional que prevê a retirada do plebiscito para privatizar a CRM, a CE e a Sulgás, o Banrisul não estava nessa lista, nesse primeiro momento. O governo aguarda um segundo momento para justificar para a sociedade, porque viu uma situação temerária quanto à quantidade de votos que teria na Assembleia, o governo aguarda um segundo momento para combinar um discurso para a sociedade, dizendo que esta é uma imposição do governo federal. E o governo federal, através do ministro Henrique Meirelles e do ministro Padilha, claramente colocaram, junto com a equipe do Ministério da Fazenda, que está fazendo a discussão com a Secretaria da Fazenda do Estado, colocaram na pauta a venda do Banrisul. Nós, então, reagimos fortemente na Assembleia Legislativa. Eu fui autor de uma requisição de constituição de uma frente parlamentar específica em defesa do Banrisul público. Nós levamos um mês para conseguir as assinaturas, 19 assinaturas, porque o governo fez uma pressão muito forte dentro da Assembleia para os deputados não assinarem. Nós conseguimos as 19 assinaturas e partimos para 23. Hoje nós estamos com 23 e uma frente funcionando. E nós entendemos que o Banco do Estado do Rio Grande do Sul é um banco que vai agora fechar 90 anos de idade. É um banco que dá lucro para o Rio Grande do Sul. Todos os anos, esse ano de 2016, sobraram 659 milhões de lucro. É um banco que é importante ferramenta para implementar políticas de desenvolvimento e é o banco que está como única agência bancária em 96 municípios do Estado do Rio Grande do Sul. Nós temos uma opinião contrária. Vender a vaquinha que está dando leite é uma medida errada. O Banrisul dá um retorno para o governo do Estado, ajuda, inclusive, o Estado a superar as suas dificuldades. Portanto, nós temos uma opinião contrária à venda desse banco em defesa dos empregos do Banrisul. Temos mais de 11 mil trabalhadores, mas, acima de tudo, defendendo o Banrisul pelo que ele representa para a sociedade gaúcha e, inclusive, como ponto de ajuda para o Estado superar a sua crise financeira. Então, estamos mobilizando a sociedade, mobilizando os servidores do banco para uma opinião contrária à privatização do banco e contrária à federalização do banco, porque agora tem um discurso do governo, quem sabe, federalizar. Federalizar o banco é dizer assim, para o governo federal, assuma e venda o Banrisul. Nós não vamos aceitar e vamos lutar muito contra isso e hoje aqui estivemos reunidos com os funcionários do Banrisul. E sobre a Previdência, a reforma na Previdência, como é que o senhor se posiciona a favor ou contra a reforma? Nós somos frontamente contrário, porque não é reforma. É a liquidação da Previdência Social para os trabalhadores brasileiros. Agora nós vamos falar daqui a pouco dos pescadores. Pescador artesanal não vai se aposentar se a reforma for aprovada. Trabalhador rural, agricultor não vai se aposentar. O senhor acredita que essa proposta é um ataque aos trabalhadores? Ela é um ataque frontal a direitos e a serviço de quem? Do capital nacional, grande capital nacional e internacional. E a entrada das empresas, abertura de porta para a entrada das empresas privadas no setor previdenciário. Essa é uma contrapartida que o governo Temer agora está pagando e devolvendo para aqueles que o apoiaram quando ele...